Quando o fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua no ar O fogo vai deixar semente A gente ri, a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Depois, depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois o amor Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá O sol que eu sonhei Um sorriso quando acordar Tocado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz De cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz virar um nosso incandescente O teu amor faz cometer loucuras Faz mais Depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois, depois o amor Amor, amor Ninguém, ninguém verá Ninguém, ninguém verá O que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho Quando o fevereiro chegar Saudade ainda mata a gente Tua chama continua No ar O fogo vai deixar semente A gente ri A gente chora Ai, ai Ai, ai A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais Depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois o amor Amor, amor 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 Amor